Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar O acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda, vou pra onde você está, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar Ah, se a beleza mora no olhar Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo